A dica agora não é para literatura, para lista de livro não, é para interpretação de textos. Se você já fez as provas dos grandes vestibulares do Brasil, você percebe que essa mocinha aqui, ela aparece bastante. A Mafalda é uma publicação, uma obra do Quino, ela deixou de ser feita já há muito tempo, ela deixou de ser publicada desde a década de 80, mas as tirinhas e os textos da Mafalda ainda são extremamente inteligentes e para a interpretação de texto, inclusive, ajuda e ajuda muito. Eu comprei essa edição, que é o Mafalda toda, tem todas as tirinhas da Mafalda, esse é o livro que eu não impresso para ninguém, vale a pena você procurar e ler, porque treinar a Mafalda é um exercício de interpretação e exercício de compreensão do mundo. Um abraço!